Vamos começar a semana falando sobre o mercado da bola, mas a apuração nesse final de semana foi um pouco diferente, um pouco distinta. Não foi buscando informações sobre nenhum jogador, que a gente costuma ligar para os empresários, tentar entender se tem negociação ou não tem negociação com o Atlético. Mas a apuração nesse final de semana foi para entender o porquê o Atlético e os outros clubes, os principais do futebol brasileiro, estão se movimentando tão pouco. O que está acontecendo com o mercado da bola, que ele vive um momento tão ocioso, ele não tem muitas movimentações. A gente tem algumas especulações, mas até acertos, que eram considerados acertos eminentes, questão de tempo dos acertos acontecerem, eles não vêm acontecendo. Eu conversei com alguns nomes, alguns empresários, que eu não vou revelar aqui, mas empresários de jogadores do Atlético, de jogadores de outros clubes, assim, e cara, todos falaram o seguinte, bicho, eu não sei explicar, só que a gente está recebendo muitas promessas, que daqui a 10, 15 dias a gente vai receber alguma resposta, que a gente vai receber algum investimento mais pesado por parte dos clubes. E eu fiquei pensando, porra, e assim, não cheguei a uma conclusão, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês que eu não cheguei a uma conclusão. Não tem por que a gente olhar esse cenário e falar, não, é normal, o Atlético e os outros clubes, falo de Flamengo, falo de Palmeiras, falo assim, da elite do futebol brasileiro mesmo, eles não estarem procurando se reforçar. Porque a temporada que vem, a gente sabe que vai ser uma temporada muito difícil, a gente sabe que vai ser uma temporada onde o nível da Série A vai ser ainda mais alto, e vai ser um cenário de mais equilíbrio, vai ser um cenário de jogadores que a gente olha assim e a gente fala, putz, cara, esses caras, eles estão no nível maior, sabe? A distância para a Série B, ela vai estar maior, eu acho que a distância para os outros países, ela vai estar maior. Então, os reforços, assim, é quase que uma obrigação para quem quer continuar protagonizando no futebol brasileiro, numa posição de elite ali nas principais competições. Mas eu acho que dentro desse cenário ocioso, dentro desse cenário de pouca movimentação, a gente precisa chegar num denominador comum aqui, que eu acho que o Atlético, ele tem um fator que pode fazer ele se dar bem nesse cenário como um todo, sabe? Que é como se fosse uma reserva técnica. E eu vou explicar isso para vocês a partir do Merchan, que vem depois de eu mandar um abraço para Evolução Pisa, os United e em KTO, as melhores marcas, as melhores empresas que, vocês sabem, estão do lado do canal, 3 pontos possibilitando a gente produzir conteúdo aqui, lembrando, semana de Copa do Mundo, ainda é semana de Copa do Mundo, né? Então deixa o like, se inscreve aí e, obviamente, usa o nosso código, 3 pontos, 3 pontos na KTO, que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. E não perde tempo para se inscrever no curso do meu irmão, o Arnobach, não, porque ele vai te ensinar a se posicionar melhor no mercado, fazer o famoso networking da maneira perfeita, da maneira certeira. Que, pelo menos no jornalismo, a gente precisa ter sempre contatos para estar ali subindo na carreira. E eu tenho certeza que em outras áreas também, beleza? Então, Thiago, por que o Atlético pode se dar bem, pode se virar bem nesse cenário de um mercado mais paradão, de um mercado mais frio? Cara, eu acho que o Atlético, diferente de outros clubes, ele não bateu o teto em 2022. O Atlético, em 2022, ele, em vários momentos, foi um time que alcançou um nível bem legal, sabe? Principalmente nas competições de mata-mata, na disputa da Libertadores, o Atlético teve atuações realmente muito consistentes. As atuações contra o Palmeiras foram muito consistentes. O jogo que o Atlético faz na Arena da Baixada contra o Palmeiras é um jogo que poucos times no futebol brasileiro conseguiriam fazer. O próprio jogo contra o Estudiantes foi um jogo muito bom, o jogo contra o Libertar foi um jogo muito bom, no Campeonato Brasileiro tiveram boas atuações. Mas se a gente olha assim, coletivamente e individualmente, a gente entende, pode se fazer mais, pode se fazer melhor, pode se fazer de uma maneira mais sólida. O Atlético tem bons jogadores? O Atlético tem bons jogadores. O Atlético tem boas referências? O Atlético tem boas referências. Mas primeiro de tudo, a gente sente ali que jogadores individualmente podem render muito mais. E eu vou começar pelos lados do campo. Se a gente falar que a temporada de Vitinho, Coelho e Canobi foram temporadas satisfatórias, eu acho que vai estar mentindo. Eu não vejo assim que foram temporadas que poderiam ser melhores. Poderiam ser temporadas mais sólidas. Poderiam ser temporadas com mais participações em gols. Poderiam ser temporadas onde a gente enxerga dois jogadores que poderiam atrair... Três jogadores, né? Poderiam atrair um pouco de mais protagonismo pra eles. E óbvio, isso tem uma questão esquemática do esquema do Filipão, do modelo de jogo do Filipão, mas isso também tem um fator individual. No meio campo, eu acho que tiveram outros nomes ali que, pô, a gente ainda pode ver um nível melhor. E eu começo falando do Fernandinho. A minha expectativa em 2023 é um Fernandinho ainda melhor, um Fernandinho ainda mais influente, um Fernandinho ainda mais protagonista, sabe? O Alex vai estar mais adaptado. O Alex que teve boas demonstrações ali de um futebol sólido, de um futebol consistente. O próprio Christian voltando de lesão, é um jogador que eu tenho muita expectativa. Muita expectativa mesmo. Talvez, se permanecer, existe o risco da saída. Léo Cittadini também entregar mais na temporada. Na defesa, a gente vê uma defesa mais sólida. Então, assim, individualmente a gente fala de vários nomes. De vários nomes. Óbvio que tiveram nomes ali que surpreenderam positivamente. Mas, assim, se a gente tiver um Canodo, se a gente tiver um Coelho, se a gente tiver um Christian, só esses três nomes melhores já são três reforçaços. O Christian chegou a ser um dos melhores jogadores com o Filipão. Só que ali, pô, aconteceu uma lesão e ele não conseguiu voltar. Mas imagina o meio campo sólido com o Eric, Christian, Fernandinho. Meio campo jovem, mas também com o seu protagonista mais experiente. Então, assim, eu acho que com uma preparação, com uma pré-temporada, esses caras, eles têm uma chance muito grande de dar uma resposta melhor na temporada que vem, né? E até jogadores que foram bem. Se tu para pra pensar, um Vitor Roque é um cara que tem uma chance de dar uma resposta maneira na temporada que vem. Se tu para pra pensar, um... Como eu falei, um próprio Fernandinho, sabe? Jogadores que tiveram um 2022 de destaque. Mas aí também a gente entrar na parte coletiva, a gente entrar na parte do esquema tático, a gente entrar na parte do que esperar desse trabalho de Paulo Turra, Filipão e Comissão. Então, aí eu acho que a situação, ela vai ser um pouco mais complexa, mais interessante também. E aí, eu acho que a gente pode incluir outros clubes, por exemplo, o Galo. Eu tendo a acreditar que com o Tchati Cudê, a gente vai ver um Galo voltando a protagonizar ali, junto a Flamengo e o Palmeiras Atlético. Sabe? Mas eu acho que o trabalho do Paulo Turra, ele tem oportunidade de dar sequência ao que foi desenvolvido pelo Luiz Filipe Scolari. E eu acho que isso é muito importante, porque você consegue enxergar o que foi feito de certo e o que foi feito de errado. Esse que é o meu grande ponto em relação ao trabalho do Turra, que eu boto muito valor e muita expectativa no que pode ser desenvolvido pelo Paulo Turra. O Paulo Turra, ele pode chegar lá e ele pode desenvolver um trabalho muito mais positivo do que o Filipão desenvolveu pelo simples fato dele saber isso aqui foi feito certo, isso aqui foi feito errado. Se isso conseguir ser desenvolvido, aí, bicho, aí acho que ninguém segura a gente. Ah, o Atlético precisa ficar mais com a bola. O Atlético precisa ser um time mais dono do jogo, mais propositivo. Sabe? Isso você não vai achar no mercado da bola. Óbvio, você pode achar um jogador ali, outro jogador ali que melhore, mas isso vai muito da sala da comissão técnica para o campo de treinamento, para o campo de jogo. E essa que é a minha grande expectativa. Essa reserva técnica, essa distância que o Atlético chegou até o teto do time, que eu ainda não acredito que seja o teto que a gente vem acompanhando, que é o cenário que mais me empolga. E acho que o Atlético, ele pode sair ileso desse mercado ocioso. Porque, por exemplo, eu acho que outros times vão precisar ir no mercado para dar esse salto. Sabe? Eu acho que outros times vão no mercado para precisar crescer. O Atlético, internamente, pode desenvolver esse crescimento ao ponto de, ao ponto da gente ver um time brigando por tudo que a gente brigou em 2022, conquistando títulos, que eu vou bater numa tecla, o Atlético precisa voltar a conquistar títulos em 2023, e um Atlético que traga um pouco mais de prazer a partir do seu jogo. O jogo do Atlético, ele é um jogo eficiente, ele é um jogo que te entrega resultado, ele é um jogo que te entrega o que talvez você busque ali de maneira mais prática. Mas o torcedor do Atlético, a cultura Atlético Paranaense, a história do Clube Atlético Paranaense, ela é um pouco diferente em relação a isso. Ela busca, obviamente, os resultados. A gente vive na fase mais vitoriosa da história do clube, mas ela busca também um desempenho, uma cara mais ofensiva, uma cara de um time mais agressivo. E é esse time mais agressivo que eu espero ver o Atlético em 2023, e eu acho que é o passo que a gente precisa dar pra ver essa reserva técnica sendo cada vez mais achada, podemos dizer assim. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.